Muito boa tarde para você que acompanha o FPR TV nos canais do YouTube. Estamos falando aqui diretamente da 75ª Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a gente começa essa conversa aqui com o Fernando Moraes, que está representando aqui o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, né, Fernando? E acho que eu começo já perguntando para você, Fernando. O Fórum é um representante das entidades sindicais, né? Perfeito. O que o Fórum está fazendo na SBPC aqui? Fala um pouquinho. É interessante. Você pode observar que não existe uma participação efetiva de entidades sindicais nos eventos da SBPC, reunião da SBPC. Acontece que o nosso Fórum tem contatos com a SBPC, com a ABC, Academia Brasileira de Ciência. E, num determinado momento, alguns anos atrás, nós fomos convidados a participar tanto o Fórum de CIT quanto o Sindicat, que é o Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Então, tanto o Sindicato de CIT quanto o Fórum, da qual o Sindicato de CIT faz parte, participam das reuniões do SBPC. O que é que nós procuramos enquanto entidade sindical e enquanto representantes de servidores que se dedicam à ciência e tecnologia no Brasil? Primeiro que são pesquisadores, são técnicos, engenheiros, analistas em ciência e tecnologia. Então, tudo isso é muito importante na vida dessas pessoas, na vida profissional, na vida até mesmo na vida social. O Fórum de CIT é um aglomerado, uma reunião, uma união de mais de 32 entidades de representação sindical, classista, associações e sindicatos. E este Fórum não é uma pessoa jurídica efetivamente, mas é uma entidade que é respeitada em todos os caminhos onde ele se introduz. Por exemplo, a ministra de Ciência e Tecnologia, nós fazemos reuniões, solicitamos e ela gentilmente nos atende. O presidente Lula já nos recebeu e já tem uma agendada para um ponto futuro breve. Então, o Fórum, embora não seja uma pessoa jurídica, o Fórum tem personalidade. E este Fórum procura, o que ele procura? Ele procura lutar pela ciência e tecnologia e a inovação do país, procura lutar pelas instituições que fazem ciência e tecnologia do país, procura brigar em defesa do ministério da ciência e tecnologia, orçamentos, porque tem que ter muita pressão para conseguir esses benefícios e lutar também e principalmente pelos servidores da carreira, na questão de concursos, contratações, questões salariais, que são sensíveis, porque uma carreira com salário muito baixo não tem atratividade. Você não consegue atrair pessoas do mais alto nível. Isso é uma questão, desculpa te interromper, Fernando, é uma questão bastante interessante, porque se discute muito no meio acadêmico o que é chamado de fuga de cérebros. Então, a pessoa faz uma carreira acadêmica de mestrado, doutorado, aí chega no pós-doutorado, já está naquele mais alto nível da ciência. O salário no Brasil não é interessante e as propostas para serem pesquisadores ou instituições internacionais ou até companhias privadas que têm áreas de pesquisa acabam atraindo esses cérebros e levando para fora do Brasil. Exatamente. E esse mecanismo não se dá só pela questão de salários. Se dá também pela estrutura que existe face à capacidade que esses indivíduos têm, porque se ele é um doutor ou terminou um pós-doc, ele quer fazer coisas. E quando ele está dentro de uma instituição de ciência e tecnologia, ele descobre que lá não tem recursos suficientes para ele, as verbas serão curtas, não tem uma estrutura, uma estrutura física para ele, aí ele é atraído por outras entidades. Já junta a questão salarial e junta a questão de fazer, do realizar, realizar um sonho. Porque o indivíduo, quando entra na carreira de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico, ele vai realizar sonhos. Sonhos que ele tem e é lá que ele vai realizar. Perfeito. Eu estava passeando lá pelo estande de vocês, aqui vizinho ao nosso da reitoria da universidade, e vi que vocês têm ali alguns gráficos com alguns dados sobre o investimento nacional feito em ciência e tecnologia dos últimos 10, 20 anos. Perfeito. Eu sei que são muitos dados para guardar decor, né, Fernando? Mas se você puder dar um panorama para a gente, para o pessoal que está assistindo a gente, entender um pouco o que compõe esse cenário de investimento da ciência e tecnologia dos últimos 15, 10, 20 anos. Olha, o que ocorre é que os seguidos governos nos últimos 20, 25, 30 anos, eles tiveram momentos de altos e baixos em algumas questões. Primeiramente, na questão de investimentos, recursos investidos para a ciência e tecnologia, seja a nível nacional, estadual e até mesmo municipal, que municípios grandes também investem, como Curitiba, investem em ciência e tecnologia. Acontece que alguns governos, alguns governos, alguns governos, alguns governos preferem ter outros tipos de investimentos para não desguarnecer uma outra área. E aí, essas instituições, ministérios ou secretarias a nível estadual, por exemplo, eles ficam sem recursos para a ciência e tecnologia. Surge um outro governo com um perfil mais de investimento em educação, ciência e tecnologia e os recursos começam a voltar. Pelos gráficos que você deve ter olhado lá, você vê que tem uma espécie de onda. E governos com um perfil mais democrático, vamos dizer assim, eles tendem a investir mais em áreas sociais, educação, ciência e tecnologia. Mas saiba que um estrago realizado por falta de investimento ou cortes drásticos de investimentos em ciência e tecnologia vai fazer com que, a médio, curto e longo prazo, a ciência perca. Perca no sentido de não ter continuidade e de não ter qualidade do que é desenvolvido. Porque não tem recursos suficientes para comprar bons equipamentos, bons insumos e até mesmo concursos e contratações. Se você olhar as curvas de contratações, a curva que é o número de pessoas trabalhando em ciência e tecnologia. Eu vou falar agora do governo federal. Você vê que a curva está o tempo todo caindo. Desde 2012, 2012 teve uma boa contratação, mas depois começou a cair. E dá um pequeno pico em 2014, mas daí para frente perde toda a capacidade de reposição. E as perdas são muito grandes. E o que chama atenção também é que nessa variação, esse gráfico que você estava desenhando aqui para a gente, essa variação de investimentos demonstra muito essa coisa da política de governo, não a política de Estado. Isso, perfeito! E me parece que ciência e tecnologia não é uma coisa que você faz um dia para o outro. Isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida. E aí essas alternâncias de investimentos e aí recuos de investimentos, é descontinuado, programas importantes no país. E aí você parece que volta para a estaca zero, né? Fala um pouco assim para a gente do impacto que essa variação de investimentos na ciência e na tecnologia causa para esse setor. Bem, primeiro só adiantando, o Fórum de Ciência e Tecnologia faz uma luta árdua e constante no Congresso Nacional. buscando liberação de recursos, emendas e liberação, por exemplo, do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Que nós tivemos grandes brigas há três, quatro anos atrás, grandes brigas para que o fundo não se acabasse e agora a briga é para que o fundo aumente a sua receita. Atualmente já houve um aporte significativo e isso traz bons fluidos. Ocorre que quando tem essa movimentação negativa, você falou uma palavra Estado e não governo. Quando você fala que a ciência e tecnologia, os investimentos em ciência e tecnologia devem ser investimentos feitos por uma política de Estado e não uma política de governo, porque governos passam. O Estado brasileiro é permanente, ele é perene, ele é imenso e ele é único. Então, se houver uma conscientização que tem que haver ciência e tecnologia como política de Estado, ou seja, que os valores, os percentuais do PIB que são investidos em ciência e tecnologia dos governos federal, dos governos estaduais e até mesmo municipais, constem das suas constituições. que se nós tivermos uma emenda constitucional que obrigue o governo federal, por exemplo, a investir 3% em ciência e tecnologia, nada vai segurar esse Brasil em termos de ciência e tecnologia. 3% do PIB. 3% do PIB. E até do ponto de vista estratégico, né, Fernando, então hoje quando a gente pensa em produtos industrializados, a alta tecnologia, o Brasil importa praticamente tudo, né, pouca da tecnologia que se usa hoje de ponta é produzido aqui, tirando algumas áreas específicas que somos referência, inclusive, né, e aí tá o pessoal da Aeroespacial aqui também, né, no estande ao nosso lado aqui, inclusive, pra ser uma dessas áreas. A gente fica refém de uma política internacional, né, e de uma economia internacional. E situações como a própria pandemia nos demonstraram bastante o quanto é complicado do ponto de vista estratégico você ser tão dependente assim de uma economia internacional no sentido de tecnologias. Sim, é, você lembrou bem a pandemia. Na pandemia, nós começamos a correr atrás de soluções para combater a pandemia. E uma das soluções, a mais importante, era a questão da vacina. Aí não tínhamos uma vacina própria, não tínhamos e não temos. Temos vacinas que foram desenvolvidas em parceria ou cedendo-se, internacionalmente cedendo-se, o direito de produzir. Porque nós estávamos numa crise mundial, uma pandemia. Então, nós não tínhamos e não temos uma vacina totalmente nacional autorizada, liberada pela Anvisa. Outros itens, na parte de semicondutores, que é algo nervoso, né, os microchips. O Brasil tinha, até uns tempos atrás, tinha uma entidade que desenvolvia e produzia, lá no Rio Grande do Sul, uma entidade que desenvolvia semicondutores de ponta. E ela foi extinta. Agora estamos tentando fazer com que ela seja reaberta. Isso aí é uma preocupação mundial. Porque o próprio Estados Unidos, com o seu poderio, sua tecnologia, com o Vale do Silício, tem momentos que ele fica refém de Taiwan e da China. Ou seja, isso aí é questão de segurança nacional. De segurança nacional. Se nós quisermos fazer um satélite, nós vamos ter que pedir autorização para usarmos componentes ou pequenos blocos de funções para os Estados Unidos, para a França, para o Canadá, para a China. E eles poderão, ou não, liberar. Então, nós estamos reféns. E aí, como você passou por esse ponto, só para lembrar, nós trocamos um navio cheio de soja, um navio inteiro cheio de soja, ou de petróleo ou de minério, por um pacote de computadorzinho, por pacote de chip, ou então dessas importações, quer dizer, em termos de balanço de pagamentos. Então, é a grande vulnerabilidade em função do mercado internacional. Nós deveríamos, sim, ter valores agregados e nós temos condições tecnológicas de introduzir valores agregados no soja, no suco de laranja, nos minérios, tudo isso poderíamos, em vez de exportar o soja, você exporta o óleo de soja, você exporta medicamentos feitos com o soja. Tudo isso nós poderíamos fazer. O que falta é investimento. Acredito que agora, com as novas regras de liberação de recursos, inclusive o BNDES, tem agora algumas dezenas e dezenas de bilhões de reais disponíveis para a classe empresarial obter empréstimos recursos com juros facilitados para desenvolvimento de tecnologias, para desenvolvimento de produções e valores agregados aos produtos brasileiros. E não minério. Por que nós não exportamos chapas de aço em vez de exportarmos um navio cheio de minério? Essa é uma das grandes perguntas. Muito bem, Fernando. E só para complementar antes da gente terminar esse bate-papo, que a gente citou muito brevemente no início, que o fórum representa então essas entidades da ciência e da tecnologia, mas ali visitando o stand de vocês, são entidades espalhadas no Brasil inteiro com um trabalho muito importante e em áreas completamente diferentes. Então a gente tem o Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, a gente tem o próprio INPE, servidores do CNPq, que outras entidades, Fernando, você poderia citar, que fazem parte? São mais de 32 entidades. Eu não guardo de cabeça. Pela minha idade, eu me dou o direito de não ter que guardar tanta coisa. Mas vamos começar. Tem o INPE, que é onde eu sou presidente do sindicato. Temos o DCTA, Desenvolvimento de Tecnologias Aeroespaciais, foguetes, sensores, drones. Temos o INPA, na Amazônia, que é uma coisa lindíssima de se estudar, de se ver. Inclusive, só para lembrar rapidamente, lá na SBPC Jovem, está tendo uma exposição, feita pelo meu sindicato, a Amazônia Vive, que você consegue ter inúmeras informações sobre a Amazônia. E nós criamos um sistema de realidade virtual, com aqueles óculos tridimensionais, e as pessoas entram dentro da mata. Uma imersão, né? Entra dentro da mata. E temos também, isso é o que o nosso sindicato representa, também o Semadem, e representa o que você falou, a agência espacial, que está aqui do lado. Então, o nosso sindicato. Temos o INPA da Amazônia, temos o Museu GELD, temos o INPA, Instituto do Câncer, temos o INPI, da propriedade industrial, temos a CNEM, a CNEM, a CNEM fabrica radiofármacos extremamente importantes para a saúde do brasileiro, juntamente com o INPA, que o INPA trata do câncer, e o que ele faz são pedidos de radiofármacos. E temos muitas outras entidades espalhadas pelo Brasil. Perfeito. Fernando, eu agradeço demais a sua participação aqui, a gente iniciando, esse espaço de bate-papo aqui na edição número 75 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E voltamos ao longo de toda a semana, conversando com os representantes dos diferentes estandes que estão aqui expostos nesse encontro. Fernando, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês e fico muito contente pelo trabalho que vocês vêm realizando em termos de divulgação da ciência, tecnologia e inovação. Obrigado. Obrigado.